O capa desse vídeo vai ser Perdi a Feira Ô Mitch, parece que tu vai roubar a minha propaganda Perdi a Feira, meu filho Olha aí com quem que a gente tá hoje aí, ó Tá bom, gurizada, tamo aí juntamente Mitch, Muniçoca, né? 001 do GN Isso aí mesmo, Mitch, como é que é o GN? É Grupo Elite da Noite, a rapaziada representante da terceira parte urandense, né? Mas é do mundão, né? Nós somos do mundão, né Mitch? É do mundão, anda rolando aí nesse mundão brabo E tá aí ele vindo lá de... De onde você tá vindo? Pertinho de barreiras lá, de Barretos Barretos, né? Tá vindo pertinho de Barretos com milho Tá indo pra... Tá indo pra onde? Tô indo pra Portão E é pertinho de onde eu vou ir, não é? É quase do lado Pra dizer que não é do lado, é perto, né? Olha aí, rapaz, eu que tô indo ali pra Lajeado, piazada, vim aqui com a carguinha de chapão aqui pro Rio Grande do Sul, carreguei lá em Santa Luzia e por sinal tava vindo ali, daí eu conheci o caminhão, eu seguia o grupo de vocês ali, até por causa do Marcos Abelha aqui, ó Oi Chico, é o Bruizão que trabalhava comigo, né? Nas antigas E daí tu marcou lá, né? Deu o Felipe Benfedutti Ô Bruno, vou estar contigo aí Daí eu vi, ele bateu uma fotinha Falei, eu vou marcar eles lá no Instagram E deu boa, paramos aqui tomar um cafezão e trocando ideia Deu até, eu ia falar assim que perdemos o horário É, perdeu uma... E a Nona ficou de a pé na pera A Nona tava lá com os troquinhos Perdeu o horário Chegava pra pegar o milho Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Ele atrasou no milho, piazada Porque infelizmente hoje de manhã um carro encostou, não sei aí, né? É, deu um CRM ali no Morro dos Cavalos É, o carro pegou aqui Ele enganchou no carro do cara aqui Levou uns 1500 metros enganchado O cara, para, pelo amor de Deus Foi 1390 Mas deu tri... Ele, gente, a parte mais... A parte mais perigurizada A gente pensou assim Agora chegou a PRF Agora tá tudo dominado agora, né? Agora tá legal, né? E nada, gurizada Aí que nós se lasquemos, né? Daí deu ruim Não, mas deu boa Deu boa, já tá acelerando Era pra estar meio-dia lá, você falou, né? Era pra estar meio-dia lá No fim, teve esse CRM aí Que atrapalhou o lado E eu... Era pra mim sair ontem Domingo de casa Mas ontem foi dia das mães O bicho tá mais atrasado que eu, gurizada Tô um dia atrasado Era pra sair ontem cedo de casa Falei, que nada Vou deixar o caminho Eu vou lá visitar a minha mãe Aí peguei e fui visitar a mãe Daí eu saí hoje de Curitiba Hoje é segunda-feira Aí tá bom Não, deu boa Até os planos de Deus É isso aí, gurizada Faz tempo que eu e eles nos namoravam Nós trocavamos piscos Um pro outro, assim E beijos Aí agora Hoje nós demos Um abraço, né? Esse é mais louco Lobão, piazada Mas é isso aí Deu boa demais Mandar um abraço pra alguém aí, meu filho Pô, vamos deixar um abração Pro meu pai lá Pro Felipe Bevedute Que trouxe nós, né? Que engatou nós nos abraços aí, né? E é isso aí, gurizada E se inscreva no meu canal também, pô Bruno Saldanha lá Bruno Saldanha, piazada Se vocês não seguem, seguem aí Gente boa demais Falador Falador demais Contador de piadas Já veio querendo me encoxar Eu falei, sai, rapaz Ô, gurizada Foi só uma encoxada Só pra ver se ele vai ou se ele pula Opa, aqui não, meu filho Mas deu boa demais Essa chama aí Trocamos uma ideia Pô, você tem que falar uma coisa De uma pessoa Pra depois não ficar brava com nós, cara Pro Nene, cara Pro Nene? Ô, Nene Aqui no... Podemos falar a verdade? Pode, pode A verdade mesmo Ô, Nene A gente assinou uma fichinha tua aqui Tem 250 litros de S10 aqui E 200 aqui Pra te pagar aqui Pra você pagar E um café e uma Guaraná, né? Tem aqui, ó Posto Simon Pode parar aqui Em Malacajá Em Arananguá, perdão Em Arananguá? Em Arananguá Tá Tá aqui, Nene Só não esquece de chegar o boleto aí, né? Pronto Passa aqui e acerta, Nene Valeu, rapaziada Fechou? Nós vamos seguir viajada Que o bicho vai me dar a letra agora Pra eu enxergar lá Que eu nunca fui enlageado Eu conheço Malemal chegando até Porto Alegre Eu também não conheço Mas nós vamos fechar Não, então pronto Só tô brincando Falou até que vai arrumar uma carga pra minha mãe Eu quero só ver Ninguém consegue carregar meu caminhão, né? Em cima do dele Tá carregado Aí sim, hein? Mas então é isso aí Irmão, tamo junto Vamos seguir viajada Que nós já tamo muito atrasada Deixa o like aí nos videozão, né? Aí, abrô demais Valeu, beijada Segue ele aqui Eu vou deixar um cardzinho Em algum lugar aqui Pra vocês seguirem, valeu? Tamo junto Tamo nós aí Botando marcha Eu juntamente É o 001 do GN O Bruno Só pressão na máquina Carregado do mil Negócio de mil, enfim Eu indo ali Em busca de Lajeado Primeira vez que eu tô indo ali Piazada E ele mesmo me falou Bastão do céu Chegando lá em Lajeado Lá Pegou um acidente Recentemente Com um caminhão Que tombou na ponte Pegou fogo, acho E o E a ponte Eu acho que tá meio interditada Ele falou Você vai ter que fazer um desvio aí, meu filho Tá me dando a letra certinho Por onde que eu vou Por onde que eu passo Como é que faz É desse modelo Piazada E eu não conhecia ele, cara Não conhecia Eu vi o A bandeirona do grupo ali E eu lembrei do Do Abelha O Marcos Abelha, né Que trabalhou pra ele No Ateco também Uma vez nós se achando Trocamos ideia e tal E eu tava seguindo o grupo Na hora que eu vi Eu tinha uma foto no Instagram Daí alguém mandou mensagem pra ele lá Acho que foi o menino que falou É isso aí Mandar um abraço pra todo mundo Do grupão GN Grupo Elite da Noite Só por pressão E por infelicidade Um cara grudou no caminhão dele De carro pequeno Vai que destruiu o carro do cara Mas tá bom Atrasou um pouquinho Mas já tá trabalhando É o que liga, né O que importa Ei, povo Mas olha que top Que é rodar aqui pra baixo De um lado é serra e montanha Do outro lado é Peira-mar Eita bichinho bruto, ó Pensa no chapadão, cara É que nem eu falei ali Ontem era pra mim Saiu ontem de casa Mas eu não quis não Manhã a gente tem uma só Carga tem de monte, né Puteazado Queria mandar um parabéns A todas as mães Que acompanham o canal Tamo junto Obrigado por tudo Por aguentar nós E aguentar os fios de vocês Assistindo nós, hein Tamo junto E aqui seguimos o baile, né Puteazada Tinha dois caminhos possíveis Dois, três caminhos possíveis Pra ir de Curitiba Lajeado, né Só que ele me deu Hospedagem aqui pela 101 A hora que eu vi Que hospedagem era pela 101 Aí eu falei É por aqui que eu vou Por dois motivos E aqui é um pouco mais longe, né De Curitiba Pra fazer essa rota Pra ir a Lajeado Ele aumenta mais a quilometragem Só que Caminhão Em todas as paradas Que eu fiz Ele veio fazendo 4 e 4 4 e 3 Agora da última parada Até aqui, ó Tô fazendo 4 e 2 Então aqui o caminhão Ele faz na média De 4 e 3 Nessa É só reta aqui, rapaziada Só reta Não tem morro Não tem nada E quando eu fiz a conta Ontem Que por lá Ia dar mais ou menos 700 quilômetros E aqui 830 Que é 130 quilômetros Mais longe Porém aqui Por causa da média Que faz aqui Acaba gastando Menos diesel Por aqui Do que por lá Que é mais perto, né Então se eu gasto Menos diesel Eu vou gastar Menos lona de freia E por aí vai, né E daí eu decidi De vir por aqui Realmente Uma que o hospedagem Já era por aqui Uma vantagem, né E outra Porque aqui também Faz bem mais média Rende mais a viagem Que é só chapadão E vamos seguindo a viajada Daqui a Pipoco Nós já chegamos lá No negócio de lajeada Descarregá-la amanhã Aí eu quero ver O que eu vou arrumar De carregar, né Eu tava olhando É... Na frete brasa Ali tinha já Umas cargas ali Pra carregar Eu vi que tinha leite Na região estrela Eu acho que é Na região de estrela Ali eu vi que tava Saindo umas cargas Mas amanhã Nós arrumamos alguma coisa Se não um lajeado Na redondeza ali Alguma coisa Sempre aparece, né Piazado Pra algum lado Nós não tem rota fixa Então pintou Alguma carguinha Subindo Sentido casa Sentido Paraná Aí nós Joga pra cima E acelera Sentido Minas Também Nós vai de novo Garra nada não E é isso E o Matheus Na primeira viajada Já fez duas entregas Hoje lá em Juiz de Fora E subiu lá Pra Santa Luzia Carregar um chapão de ferro Pra região de Chapecó Tá dando só o ouro Graças a Deus E vamos que vamos Aqui Dirigindo Gravando o vídeo E matando os belzinhos Que chegam ao longo do dia Ao longo do dia Vai chegando um belzinho Outro E vai resolvendo Tudo dentro do possível E vai alinhando Mas é só o ouro Piazado Bora que bora Olha que final de tarde Toca Que dia ruim é essa Ó Cê é louco Solzão vermelho desse Iluminando Olha que show É show né Show demais Viajar nesse padrãozinho Ali ó Efeito Efeito 101 Ó Uma média 4,4 4,3 4,4 4,3 O tempo todo Veio fazendo assim Tia Zã 4,4 4,3 Bom demais Que ajuda demais né E aí rodovia Pra fazer média E ali ó Brutinho Brutinho Valeu Brutinho Ó Tá sem buzina Meu filho Cê tá sem buzina Meu filho Cê tá sem buzina Cê tá doido motorista Tá na puxada do mi É um mi É os guris pai Ó Ó Ó que cena meu filho Ó Cê é doido É show hein Hehehe Leleado tá formado meu filho Nós seguimos aqui Coritaca E deu a chegada aí No negócio de Porto Alegre Rapaziada Tamo aí na região de Porto Alegre Já Se apartemos Do nosso amigo Lá do GN Ele pegou outra rodovia ali Agora eu acho que nós já estamos bem próximo Arena do Grêmio Eu falei o que ele falou Chegar bem próximo Arena do Grêmio E aqui eu tenho que ir cuidando aqui Né meu filho Ó lá ó Vamos ver essas placas Lajeado É ali mesmo que nós temos que ir Tem que cair pra direita Então Cair pra direita aqui Meu filho Vamos pegar sentido Lajeado ali ó Lajeado Santa Maria Não tem muito erro não Olha que ponte bonita Pena que nós não vai passar por cima dela É Vamos passar por cima da ponte Mano Achei que nós ia Passar por do lado Eita O Arena do Grêmio aqui ó Top demais Cara Do lado da Arena do Grêmio Deixa eu ver aqui Peraí Vamos ver se tá pra ver Arena do Grêmio É de azar Ó Já apontou na tua Eita Porto Alegre Bruto Demais Olha como é grande Porto Alegre Isso é doido Meu filho Que bonito Que é aqui Passando na noturna Nó Negócio de Porto Alegre Gramado 116 km Ó Aí Pai E agora O que eu tenho que fazer Deixa eu ver esse GPS aqui E nós Olha ele é GPS mesmo Né meu filho Nós não conhecemos Nós olha ele é GPS Ó Vamos ver Agora só Pau na máquina Tem muito errado Deixa eu desligar aqui E só vai Meu filho Só vai Tem muito errado É só pistão Curitiba aqui cara Olha as médias ó Só 4 e meio 4 e 4 4 e 3 Cada parada Eu digo assim né De um ponto a outro É louco Fez uma média bruta Demais vindo por aqui Rapaziada Compensa demais Vindo pela 101 Aqui renda É viagem Mas é isso Piazada Agora a hora que eu chegar lá Eu vou Amporar no postinho Hoje ali Agora são 6 e 10 da tarde Já tá escuro aqui Não tá tão frio né Mas tem esfriado Esse dia Agora eu vou Ancorar lá E amanhã cedo Eu descarrego E mostro pra vocês Como é que vai ser E qual que vai ser Eu desenrolar Beleza Piazada Tamo junto Quem tá aqui na Rodovale Já é nós Meu filho Olha aí Chegamos cedinho Que era 7 horas Falaram Meu filho Começa a atender Às 8 horas Aí tamo aí É no aguardo Meu filho Já fui lá Botar pressão Nos homens Falar Tem que segurar aí Meu filho Falei Então beleza Então Aí Piazada Fui lá na Rodovale Acho que o Rodovale Comprou pra uma outra empresa Esse é o patrão novo O rapaz De um jaleco vermelho Ali Ah é Já dá pra entrar ali Será Só pela minha nota Aí tá resolvido Aí irmão Obrigado viu Valeu Ali não tem como contar né Não Só desenlonando Ah deixa É Mas não tem errado Do jeito que saiu lá Tá aqui Beleza É Aqui diz 38 já Aqui diz 40 Olha agora Chega encosta ali na desenlona E conta Eles compraram Lá na Rodovale A Rodovale Fez trazer aqui Pode Tá de boa Vou encostar ali dentro Já vão descarregar Que eu já arrumei uma carga Pra voltar lá pra Minas Meu filho Já tô esperando Descarregar aqui Meu filho Olha o que tem aqui Já ó Notinha na mão Nem carreguei Já tô com a nota Do carregamento na mão Daqui a pouco Vou lá pra Braskem Carregar Não vou falar pra onde ainda Ah e outra coisa Antes que eu esqueça Meu filho Tava falando com o pessoal Lá da Trucão de Maringá Vocês tão ligado né Trucão é aquela loja Bruta demais Que tem os acessórios Mais baratos do Brasil Que é líder de venda Em mercado livre Aí ele falou Mitty avisa todo o pessoal aí Que às vezes Pode acontecer Da gente demorar 15, 20, 30 minutos Pra responder Principalmente Se for na segunda-feira Eles tem uma equipe Só pra atender WhatsApp E lá o atendimento É real pessoal Se vocês mandar mensagem Lá na Trucão Eles vão te atender Vão pegar Vão conversar com vocês Se você tiver detalhe Dúvida sobre a peça Eles batem foto Te envia Então são pessoas reais Não é computador falando Então ele falou Mitty Às vezes acontece Na segunda-feira De muita gente Mandar mensagem No sábado, domingo E na segunda-feira O nosso tempo Às vezes é um pouco Mais demorado Pra começar a responder Às vezes demora 10, 15, 20 minutos Mas pode ficar tranquilo Pode mandar mensagem Que todos serão Bem atendidos Eles tem uma equipe Só pra atender Via WhatsApp Então é muita gente Mandando mensagem Mas o legal Que é pessoas reais Não é um computador Que você clica lá Comprou Não sabe se a peça É a mesma que você vai Não sabe as medidas Então assim Tá na descrição O telefone Precisou de peças Acessórios Ou umas buzinas Brutas Igual essa Que nós instalamos No caminhão Tem tudo lá na Trucão Beleza? Uma coisa chama eles lá E daqui a Pipoca Piazada Nós vamos tá saindo daqui E partindo lá Pra Triunfo Lá na Braskem Braskem é uma empresa Que por sinal É listada na Bolsa de Valores Então Essa eu nunca carreguei Eu sei Se eu não tô enganado Eu sei que tem uma dela Lá na região de Salvador Se eu não tô enganado Eu não sei Mas eu sei que aqui Tem uma Braskem Então vamos ali carregar E o próximo carregamento Vai ser destinado A Sarze Do Minas Gerais Então de Minas Eu vim aqui pro sul E daqui do sul Já vou voltar lá pra Minas Eu tinha até arrumado Uma outra carga Eu acho que era Na própria Braskem Pra carregar De poletileno Pra São José dos Pinhais Uma carguinha de 13 mil 10 mil quilos Ia dar 10 mil quilos Só que daí Cara O cara demorou Responder pra mim Demorou Demorou E eu falei Cara Não sei se vai ser A carga ou não Daí saiu essa Liguei pro cara Falei Ah 3 mil quilos Aqui pra Sarze Pra mim é melhor Um tirão mais longe Desse Eu passo lá por Hoje à noite Conforme for Dependendo do horário Que eu sair daqui Hoje à noite Eu não sei se chega em casa Mas amanhã eu chego Aí como em casa Sei lá Almoço Acelero Quinta-feira Já tô lá Estourado no BH Aí nós já tento carregar Alguma coisa Entre quinta e sexta Pra tá rodando Final de semana Voltando E fechando com chave de ouro Mas é isso aí meu filho Segue nós acompanhando aí A hora que eles começarem a descarregar Eu vou mostrar o chapão Que eu vim Como é que vai ser feita a descarga Beleza Já dá os likezão Bruto meu filho Não esquece Não que isso é bem importante Pra ajudar nós Que nós é baixar renda Aqui no inseguidor Mas é um inseguidor Bruto Gente boa demais Então dá os likezão Bora lá ver Daqui a pouco E assim vai saindo As chapas Piazado Daqui a pouco Nós já corremos Com um novo corregamento E tudo de bom Meu filho Fechou